Eu acho que uma das questões, às vezes, da objeção de alguns médicos de usar a receita digital é porque não conhece a legislação, não conhece como usa a plataforma, então não tem habilidade com algumas ferramentas, mas o objetivo do nosso canal também é justamente fomentar a discussão em relação à telemedicina e também ajudar os colegas que ainda não estão muito habituados com esse tipo de uso, de ferramentas para a telemedicina e também a emissão de receita digital. Então, quanto mais nós médicos utilizarmos a receita digital, na minha opinião, eu acho melhor. Eu mesmo utilizo a receita digital até quando é a consulta presencial, porque o paciente tem, como eu falei, essa geração de pacientes mais novos, pacientes nativos digitais, que hoje, né, quem nasceu em 2000 tem 21 anos, né, então você já tem esses pacientes também nos seus consultórios e você fala para ele que você vai mandar uma receita, né, não vai precisar imprimir ou outra coisa, né, não vai precisar dar uma receita escrita à mão, né, muita gente não tem uma letra muito bonita, né, então você pode, né, estar dando uma receita que vai estar impressa, né, bonitinha e tal, e foi gerada de forma digital, e ele pode nem levar o papel, ele só leva a receita no celular mesmo, tá, então você emite, o sistema manda direto para o celular dele, para o smartphone dele. Então, o paciente não precisa ficar carregando papel na rua, não perde papel, né, não vai perder a receita porque aquilo fica armazenado, né, então é muito prático, tá, e quanto mais médicos também fazendo, né, atuando, né, de forma híbrida nos seus consultórios, tanto presencial também, utilizando recursos de telemedicina e indicando, né, isso também para os seus colegas, né, é melhor para todo mundo, tá, a telemedicina não veio substituir o consultório presencial, não veio substituir o atendimento médico presencial, ela é uma ferramenta, uma ferramenta para nós utilizá-lo, tá, então, saber a legislação vigente, né, é um passo importante, escolher uma plataforma, né, para emissão de receita digital é o segundo passo, então, eu recomendo ou o Memed ou o CRM digital, né, você tem a plataforma do CRM do seu estado, você vai acessar com o teu login e senha que você já usa no seu CRM para acessar a plataforma de emissão de receita, tá, e eu acho que você fazendo isso, né, também você pode até eliminar papel do seu dia a dia do consultório, ao invés de ter bloco de receituário, né, você pode estar eliminando esse tipo de papel, isso, né, pode impactar na gestão do teu consultório, né, então, por isso que eu tenho, né, feito esse conteúdo, né, para a gente discutir essas coisas e estar se atualizando, né, a telemedicina é uma ferramenta que está aí e não tem uma volta, né, não tem como a gente voltar para trás, são já 7,5 milhões de atendimentos, né, que foram levantados pela Associação, né, de empresas de saúde suplementar, né, 7,5 milhões de atendimentos e 52 mil médicos que já usam ferramentas de telemedicina, então a gente, né, não pode ficar para trás, né, é como se a gente conhecesse as lâmpadas e energia elétrica e ainda quisesse ficar usando vela dentro de casa, né, sem faltar luz, né, então a vela não deixou de existir, né, a gente pode precisar dela algumas vezes, né, mas não tem mais por que ficar usando vela, né. E aí E aí